É de ouro minha fivela, é de couro minha botina A sola bem desgastada, no piseiro noite e dia Pro ter diferenciado, acho até que eu tenho imã Me desculpa a plebóisada, é no caipira que ela aspira Debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu Debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu É de ouro minha fivela, é de couro minha botina A sola bem desgastada, no piseiro noite e dia Pro ter diferenciado, acho até que eu tenho imã Me desculpa a plebóisada, é no caipira que ela aspira Bota, bota, vai, faz bem gostosinho Enfoca, enfoca, porraginha, soca, soca tudo em mim Foca, enfoca, porraginha, mete essa sequência E debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu E debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu E debaixo do meu chapéu tem mel, tem mel É na pegada do cowboy que a mulherada vai no céu